Bom dia, boa tarde, aqui é a galera do YouTube, estamos aqui a bordo do meu S38P, é 2011, vou fazer o teste com aceleração usando o GPS da GoPro Aero 8, certo? Porque ela está posicionada na minha frente, estou tentando filmar o painel, mas eu acho que o reflexo do sol não vai deixar a audição ligar, a luz aqui talvez melhor, mas eu acho que não, beleza, o lugar não tem ninguém, para que não haja problema, né? É um pouco parecido, ou com qualquer outra coisa aí, todo de sinto, entendeu? E gostaria também de passar aí, de ver aqui no canal, eu tenho um Opala Turbo também, um Opala de Vista, ele é para ser da categoria TT, porém ele tem algumas diferenças que não enquadram a categoria dele, Mas eu montei o carro para rachão, correto? O carro não está pronto, mas já foi feito o teste do carro, para quem gosta de detalhamento da Futec, ele usa uma Futec F600, e vai ser explorado, sem mostrar, porque o carro vai ter certos upgrade, né? E se vocês gostarem do canal aí, compartilharem, eu vou colocar o canal para frente, vai ter vídeo de Opala, vídeo de S381P, porque eu vi que não tem muito vídeo no YouTube do S381P no Brasil, Eu acho que realmente tem poucas unidades do S381P no Brasil, né? Então, é isso, vou dar uma pequena pausa agora, para nós chegarmos no local aqui, parado para ninguém. Vamos lá, estamos aqui em um local parado, não tem ninguém, não tem esquina nenhuma, é uma reta, não tem movimento nenhum aqui, é só uma reta, não tem esquina, não tem nada ali, Até lá no, uma outra rendida lá, aqui é totalmente seguro. Vamos ver se vai pegar na GoPro Hero 8 aqui, os dados, vou tentar inserir, não sei se vai pegar aqui no painel, velocidade, mas se não pegar, podemos tentar uma outra hora aí. Vamos ver a força G também, que vai gerar esse carro. Vai. 120, 130, 150, 160, 170, 180, 180, 180, 200. É legal, vai dar uma força G do 1 ao palo, turma. O meu carro tem suspensão mexida, tem mola esportiva, não vou saber dizer a marca da mola, mas eu peguei, eu disse que não tinha as molas esportivas já, ele não tinha os originais do Zippo. Ele é estágio 2+, ou seja, é um mapa custo, até onde eu sei, mapa do Preferred Deck. Tem T aqui, não vai piscar 3 polegadas até na ponta, o motor é a 713, não é o R88, esse é como se fosse o R88 de primeira geração, usou a turbina K04 original, que é o original dele. É a tração 4, RAUDEX. Vamos falar, é integral ou é RAUDEX? Rapaz, até o 2006 o modelo aqui é tudo, tudo RAUDEX. Então é isso, eu vou deixar uns takes aí do Opala, pra ver se dá bastante like, se tem mil likes no vídeo, e eu vou continuar os vídeos, vou mudar o nome do canal. Vou mudar o nome do canal pra mostrar esse vídeo, se dê mil likes no vídeo, eu vou continuar fazendo o vídeo, virar youtuber. E é isso aí, vamos falando por aqui, fazer igual o TK. Tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau.